Eu sou a favor do porte de arma para qualquer pessoa, qualquer cidadão, tá? Para isso que existe lei penal. Fez besteira? Você vai sofrer as sanções da lei, as duras penas da lei, ponto, acabou, tá? Especificamente sobre o vigilante, mais ainda, porque não é razoável que você trabalhe o dia todo armado, você evite, vamos supor, você evite uma intercorrência, você evite que um problema aconteça, e daí você depois entrega a sua arma, que estava cautelada contigo, tira o uniforme, vai para casa e aquele teu problema com o nome CPF está ali do lado de fora te esperando. Então isso não é razoável. Perfeito o seu exemplo do motorista de ônibus, motorista de táxi. Perfeito, você tem uma CNH que ela tem validade por tempo determinado durante determinadas horas do dia. Isso não existe, isso não existe. Seria o mesmo princípio da polícia. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, onde sua função é defender a vida de outrem, ou patrimônio de outrem, esse cidadão atrai para si um potencial, um risco potencial. Concorda comigo? E a IN-201 e o decreto 9847, no parágrafo primeiro, certo? Do artigo 15, fala que quando você apresenta o requerimento de porte, você deve apresentar circunstâncias fáticas, critérios pessoais, atividades exercidas, vigilante, especialmente os indícios de riscos potenciais. Então, o que acontece? Há um risco potencial. E isso quem está dizendo não é o particular. Quem está dizendo é o decreto que regulamenta a lei de armas e quem está dizendo é a própria instrução normativa da Polícia Federal. Aliado a isso, há também um entendimento de que o governo é armamentista. Isso aí nunca foi segredo para ninguém. Ele foi eleito com essa pauta. É um governo que preza pela prevenção do que pela pretensa remediação, se é que é possível. Em alguns casos, vários vigilantes, vários colegas, acabam vindo a óbito no exercício do seu trabalho e depois. Então, há a questão de se trabalhar com indício de risco potencial, certo? Só que você também não pode só apresentar isso. Você também tem que se cercar também de documentações. Então, uma ocorrência que você é obrigado a registrar no livro de ocorrência durante o seu turno, durante o seu plantão, você pede autorização. Olha, essa ocorrência foi comigo, é a minha integridade que está em jogo, que está em risco. Pede autorização para tirar a cópia do livro, porque você não pode tirar documentos da empresa sem autorização. E daí você vai se cercando de todo esse lastro provatório. Um outro caminho seria o que você falou. A partir do momento que a pessoa detém o cargo de gerência, de chefia ou é dono daquele estabelecimento e tudo mais, certo? Você utilizou a tese. Eu não sei se foi você que redigiu o porte. Eu peguei o bonde andando aí, mas a tese é perfeitamente plausível. Se a pessoa cuida da questão do armamento, dos coletes, transita e tudo, exerce um cargo de gerência, isso está previsto na própria legislação, na própria Iene está prevista essa questão. Então, excelente a abordagem. Então, ficam essas as explicações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí